Aparece o que me restou da noite O desafio, a incerteza Se for na beleza, vestido Agora eu sei, se for na beleza Veste lento ao profecer E esse mar levou pra te cantar na areia Só um tempo que trazendo a volta de fé No sol tão ensino, hoje quero cantar Descansa tanta alegria Que te sobe e fez sucesso pra rosto ao profecer E esse canto por dentro que vem Tá voando Meu delito assim, pela madura Fique tão suave Que na verdade eu estou O refúgio da nossa vida Seu dia de amor Mas olha, olha como a cor É sempre que Quando o dia sair Amanhece Minha mágoa Descansa Aí Aparece O que me restou da noite O que me restou da noite O que me restou da noite É o seu pinhão Boa vida e o seu caminhão É o nosso cheiro É o seu anjo E dentro de encontro Refúgio na alma Pelo dia Desculpa e o favor Refúgio na alma Pelo dia É o seu amor Refúgio na alma Pelo dia É o seu anjo Para acreditar Eu não vou lá Recomeçar Já foi A vida foi A vida foi